Avivamento na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. É este um avivamento genuíno? O que nós podemos tirar de conclusão disso? Muita gente tem se perguntado nas redes sociais se esse acontecimento, nas datas atuais, é sim um verdadeiro avivamento, um avivamento genuíno, puro, um avivamento da graça. Se for um avivamento, o que nos prova que é um avivamento? Quais conclusões que nós podemos tirar, nós enquanto cristãos brasileiros? Será que nós temos como comprovar que isso é um avivamento genuíno? E a resposta é sim. Eu tenho aqui algumas conclusões, tá bom? Eu tenho uma notícia aqui direto do site, eu acredito que deve ser do site vinculado à universidade, fala até sobre uma colunista do jornal do campus, da própria universidade e ela relata com as suas próprias palavras algumas coisas e eu vou ler com você a notícia, vamos pontuar algumas coisas e eu vou dizer para vocês aqui como descobrir se isso é ou não é um verdadeiro avivamento genuíno ou se isso é um acontecimento somente para entrar no livro Guinness Book de recordes, né? Bom, eu fui analisar, fui atrás e descobri que não é bem assim, temos algumas coisas a pontuar, né? Então vamos lá. Mas antes disso eu vou pedir que você inscreva-se aqui no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilha, isso vai ajudar bastante pessoas tirarem dúvidas sobre o verdadeiro avivamento, né? Bem, então vamos lá. Olá, eu tenho a notícia aberta aqui, eu vou lendo e pontuando algumas coisas, inclusive eu tenho até alguns versículos bíblicos para nós nos basearmos nisso daqui. Então a notícia começa, avivamento. Universitários oram por mais de 140 horas nos Estados Unidos. Rolando a página um pouquinho para baixo, nós podemos encontrar, eu vou ler direto aqui para vocês, centenas de estudantes da Asbury University em Wilmory, não sei se é assim que se pronuncia, Estados Unidos, se reúnem em oração ininterrupta há mais de uma semana. O clamor já dura mais de 140 horas. O local é o mesmo quando no mês de fevereiro de 1970 ocorreu um grande avivamento entre os universitários norte-americanos. A história que já ultrapassa gerações tem influenciado a igreja até hoje. Então, primeiro ponto. Lá já é conhecido por um avivamento grande e genuíno que já ultrapassaram gerações. Este é o primeiro ponto. O culto que faz parte da rotina de Asbury University teve início na manhã de quarta-feira, dia 8. Alexandra Prestes, aluna e editora do Jornal do Campus, Deico Leijan, deve mais ou menos assim que se pronuncia, afirmou que após o término da reunião, cerca de 30 alunos permaneceram na capela. Segundo ponto. Sempre quando há um avivamento, quando Deus desce com a sua glória, sempre começa com pequenas reuniões. Ou seja, aqui começou com 30 novamente. Grandes avivamentos começaram com uma pessoa. Então, nós temos evidências de que aponta para um verdadeiro avivamento genuíno. Professores, líderes da igreja local e alunos do seminário chegaram e assim um grande evento de quebrantamento e louvor ao Senhor foi iniciado. Ou seja, sempre quando há um avivamento genuíno, o nome do Senhor é proclamado. A conversões a Cristo acontecem genuinamente. Terceiro ponto. Aliás, é o terceiro ponto. Vamos continuar lendo. Desde então, não parou. Tem sido uma mistura de adoração, testemunho, oração, confissão e silêncio. Aqui, nós temos as provas. Sempre quando há um avivamento, nós temos adoração. O significado da palavra adoração é submissão, honra, servidão, dedicação total a Deus. O significado da palavra adoração não é somente um ato, mas sim um estilo de vida. As pessoas se adaptam àquele estilo de vida de adoração, servidão, honra, respeito a Deus. Testemunho. Contam das suas maravilhas, contam dos seus milagres, contam das conversões. Oração. Perseveram unânimes em oração, todos unidos. E ali, reúnem mais e mais pessoas. Ou seja, já estão há mais de 140 horas orando, confessando, dando testemunho. Uns ficam em silêncio, uns confessam, outros oram, outros testemunham, outros adoram a Deus com as suas atitudes, com as suas relações de intimidade com Deus. Então, tudo aqui aponta para uma verdadeira conversão, um verdadeiro avivamento realmente genuíno. E eu vou te falar, o que Deus tem colocado em meu coração nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses, é que vai trazer um avivamento para o Brasil tão grande como nunca antes já visto. Nós vamos viver o último avivamento, a última geração do avivamento. Eu tenho plena convicção e fé disto. Tanto é que muitos missionários de fora, internacionais, já receberam revelações que no Brasil vai acontecer um avivamento genuíno na nação brasileira, na nação evangélica brasileira. Eu creio nisso. E pode ter certeza que não só evidências apontam para um avivamento genuíno e verdadeiro, como a adoração, o testemunho, a oração, a confissão, o silêncio. Não só isso, mas depois disso, evidências ainda continuarão acontecendo. Evidências impactarão a nação, este lugar. Não só essa universidade, mas esse estado, a cidade, o país. E isto vai chegar ao Brasil. Eu creio em nome de Jesus. Você pode ter certeza. Eu não estou enchendo o seu coração de falsas esperanças. Eu não estou enchendo o seu coração dizendo que, ah, pode ser. Não. Eu estou dizendo que as evidências, as pessoas que foram lá, que já passam de mil pessoas que foram lá, umas foram embora, outras voltaram depois, outras nem foram embora, dormiram no chão, louvando, cantando, sem parar. Como que isso pode, pode não ser um avivamento genuíno? Hã? Continuando. relatou a Alessandra que chegou a chamar o acontecimento de uma experiência plena do Espírito Santo. Ela divulgou ainda que mais de mil pessoas desde a quarta-feira, ou seja, mais de mil pessoas desde a quarta-feira do primeiro dia, oito, mais de mil pessoas já passaram pelo local. Umas que foram céticas foram ao local para ver realmente o que estava acontecendo, chegaram lá, ficaram entusiasmadas, outros ficaram chocadas, perplexas, pelo genuíno acontecimento. Alguns foram embora e retornaram mais tarde. Já outros dormiram no chão e louvaram a Deus sem parar. Meus irmãos, se isso não for um avivamento genuíno, eu não fui lá, nem dinheiro para isso eu tenho. Não é perto de mim, não é algo que eu tenha contato. Mas, o que eu posso saber sobre a palavra de Deus, para descobrir se um avivamento é verdadeiro e genuíno, é que quando um avivamento decai sobre uma região, quando uma pessoa recebe um avivamento pessoal, íntimo, ou o avivamento é regional, local, como está acontecendo na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, nós podemos apontar para uma coisa, há testemunho, há louvor, há adoração, há submissão, respeito e honra a Deus. Se tudo isso há, há também o abandono do pecado. Se é um avivamento necessário é também que haja o abandono do pecado, como por exemplo, quem não lembra em 2 Cronicas 15, 8, quando o rei Asa dedica o seu país de Judá a Deus, ele proclama que aquele país sirva a Deus, se alegre no Senhor, ou Jonas, em capítulo 3, verso 4 e 5, que ele prega para a cidade, a cidade de Nínive se arrepende, ou em 2 Cronicas 30, verso 20, com Ezequias, ou em números 10, 12, com Neemias, ou em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de 2 a 4, se essa notícia aqui, que está aberta aqui, não for um avivamento genuíno, me desculpem, eu não sei mais o que é um avivamento genuíno, então agora, um conselho, só podemos esperar e ver as próximas evidências, se isso é ou não é um avivamento genuíno, se há um contágio de liberdade em Cristo, se haver um contágio de propagação do Evangelho, de pregação do Evangelho, de conversão de pessoas, sim, é um avivamento genuíno, tem que haver abandono do pecado, mudança de atitude, mudança de mente, metanoia do grego, metanoia, você muda de atitude, você muda a sua adoração, e como eu já falei, adoração não é um ato de você louvar a Deus, ou cantar a Deus, ou adorar a Deus, mas é um estilo de vida, como é estilo de vida, onde você estiver, você é um adorador, não importa se é no templo, como os judeus, não importa se é no monte, como o samaritano, mas o que importa é o que Jesus disse, Deus é espírito, e o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, é estilo de vida, então, todas as evidências apontam sim para um avivamento genuíno, e creia, isso vai chegar ao Brasil em nome de Jesus, eu creio, eu creio, e é isso que eu tento propagar aqui no meu canal, muita gente pergunta, acontece escândalos em igrejas aí, você não vai falar disso, ah, o pastor fulano de tal caiu, o pastor fulano de tal fez isso, o Samuel Mariano fez aquilo, o Abílio Santana fez isso, pelo amor de Deus, meu canal não é para propagar queda de homem de Deus, meu canal não é para propagar mentira, meu canal não é para propagar a queda do reino do Senhor, porque isso é escândalo diante de Deus, a minha proposta do canal é falar sobre isso, avivamento, olha que notícia maravilhosa, agora, que graça tem eu chegar aqui, a cantora fulana de tal adulterou, o pastor fulano de tal adulterou, eu vou passar essa notícia, pelo amor de Deus, fuxico o gospel, crente entrando no negócio de fuxico o gospel, sangue de Cristo, um verdadeiro avivamento está chegando para a nação brasileira, eu creio em nome de Jesus, e se você crer em nome de Jesus, vamos orar e jejuar para isso acontecer, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo, outras pessoas serão genuinamente abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo, Deus abençoe. Inscreva-se no canal,